Fala BigGeeks, tudo bom com vocês? Galera, esse vídeo aqui é para você que está pensando em comprar um Galaxy Flip 5, um smartphone dobrável recém-lançado pela Samsung, ou de repente está afim de comprar o Galaxy Flip 4, a geração passada, que está com um preço excelente, mas está na dúvida se existem muitas diferenças entre a geração passada e a geração atual. Nesse vídeo aqui eu vou falar justamente sobre isso, o que o Galaxy Flip 5 trouxe de bom, de novidades em relação ao seu antecessor, e em quais pontos ele continua a mesma coisa, e também vou falar sobre os pontos onde o Z Flip 5 perdeu em relação ao seu antecessor, o Galaxy Flip 4. Então se você está pensando em comprar um Z Flip 5 ou Z Flip 4, um desses dois dobráveis, assiste esse vídeo porque está bem legal, mas antes, só vou pedir para você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o canal BigGeeks a continuar crescendo, e você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, e torce BigGeek, você também. Bom, uma coisa já vou adiantando para vocês, os dois aparelhos são excelentes, são ótimas opções, para quem está pensando em comprar um smartphone dobrável do tipo Flip, até porque o Z Fold, a geração Z Fold, estou até com o Z Fold 4 aqui, não é a geração atual, geração passada, mas também um ótimo aparelho dobrável. O Z Fold 4 é uma ótima opção, mas um smartphone bastante caro, com preço bastante salgado, então para quem está pensando em smartphone dobrável, é até mais barato investir em um aparelho no formato Flip, como o Z Flip 5 ou o Z Flip 4. Principalmente o Z Flip 4, que está com um preço bem legal, é possível encontrar esse smartphone até ali na faixa dos R$3.600, às vezes até um pouquinho menos em alguma promoção, e acredito que ele vai ficar ainda mais barato com a chegada do Z Flip 5. O Z Flip 5 já não está com preço tão barato assim, ele foi lançado a partir de R$7.000, na versão com 256 GB, mas pagando à vista, ou procurando para alguma promoção, dá para você pagar até próximo dos R$6.000, é possível encontrar o Z Flip 5 por até R$6.000 e olha na versão de 512 GB, porque nesse período de lançamento, quem está comprando o Z Flip 5 está ganhando o dobro de armazenamento, então você paga pela versão de 512 o preço da versão de 256 GB, então acaba sendo uma vantagem para quem comprar agora no lançamento. Mas afinal de contas, o que você vai ganhar comprando o Z Flip 5 em relação ao Z Flip 4? O primeiro motivo já está logo de cara, que é a sua tela, que cresceu muito em relação à geração passada. De 1,9 polegadas, apenas 1,9, está aqui mostrando a tela do Z Flip 4, passamos para enormes 3,4, deixa eu desbloquear o aparelho para vocês poderem ver, olha a diferença aqui no tamanho da tela, e agora você está com uma tela muito maior e também com bem mais informações, bem mais funções. Agora é possível responder mensagens diretamente aqui pelo Z Flip 5, dá para você acessar aplicativos como o Mapa, assistir vídeos do YouTube diretamente pela tela e os widgets também estão bem maiores, com mais funcionalidades. Por aqui você também consegue uma melhor experiência de uso no aplicativo de câmera, é possível ter uma prévia com um tamanho bem maior, ocupando espaço bem mais generoso da tela em relação a apenas 1,9 polegadas aqui do Z Flip 4, então na questão da tela externa você está ganhando muito, além de ser maior, ter mais funcionalidades, ainda trouxe aqui o aparelho um visual bem mais bonito e bem mais moderno em relação à geração passada, então a tela externa acaba sendo um grande diferencial no Z Flip 5, de 1,9 passamos agora para 3,4 polegadas, um bom acréscimo em relação à geração passada. O Z Flip 5 também está mais fino quando está fechado em comparação ao Z Flip 4, são pelo menos 0,8 milímetros mais fino, mas pode chegar até 2 milímetros dependendo de onde você faz a medição. Isso porque o Z Flip 5 agora traz esse formato completamente simétrico, então tanto aqui na parte da dobradiça quanto na outra extremidade ele traz exatamente a mesma espessura e perdeu aquele vão que existia na geração passada sempre que o aparelho ficava fechado. Aqui no Z Flip 4 a gente consegue ver isso bem, tanto que dá até para me ver aqui, tem até um vão aqui vazado quando o aparelho está fechado, então ele tem essa parte aqui mais espessa e essa parte mais fina, aqui temos 15,9 milímetros de espessura e aqui nessa outra ponta junto à dobradiça temos 17,1 milímetros, enquanto que no Z Flip 5 ele traz 15,1 milímetros de espessura, tanto nessa parte quanto nessa parte, já que agora é simétrica, então o aparelho ficou mais fino quando está fechado, até mesmo na ponta mais fina, quando comparado com a ponta mais fina do Galaxy Flip 4. O Galaxy Flip 4 foi lançado no ano passado com opções com a partir de 128 GB de armazenamento e nessa geração o Z Flip 5 já começa em vantagem, sendo oferecido com a partir de 256 GB de armazenamento, ou seja, o dobro em relação ao Galaxy Flip 4. E nesse período de lançamento ainda temos a promoção da Samsung, onde ela está oferecendo o dobro de armazenamento, então temos aqui o preço da versão de 256 GB, mas você vai levar para casa a versão com 512 GB, isso está acontecendo não só na loja online da Samsung, mas também em outros varejistas, eu vi que vários deles estão oferecendo essa promoção, então você compra a versão de 256 GB e recebe a versão de 512 GB, o Galaxy Flip 5 está nessa geração oferecendo pelo menos o dobro de armazenamento, mas é possível você comprar o aparelho com até 4 vezes mais armazenamento nesse período de lançamento. Outra vantagem, essa mais óbvia, está na questão do desempenho, é claro que o Z Flip 5 é um smartphone que vai trazer um desempenho ainda melhor em relação ao Z Flip 4, mas olha, o Z Flip 4 já consegue trazer um desempenho excelente com o seu chipset Snapdragon 8 Plus G1, mas aqui com o Z Flip 5 tivemos melhorias não só no chipset, mas também na questão da memória RAM e do armazenamento, isso porque o Galaxy Flip 5, além de trazer um chipset mais poderoso, o Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, que é exatamente o mesmo chipset que equipa a família Galaxy S23, nessa geração o aparelho também recebeu memória RAM e armazenamento mais rápidos. A memória RAM utiliza o padrão LPDDR5X contra o LPDDR5 do Z Flip 4, e o seu armazenamento agora é no padrão UFS 4.0, mais rápido do que o UFS 3.1 do Z Flip 4. Olha, o Z Flip 4 traz um desempenho excelente, é um smartphone que manda muito bem rodando os aplicativos, o sistema e até mesmo jogos, é possível você jogar com detalhes no máximo aqui, com excelente fluidez no Galaxy Z Flip 4, mas não há dúvidas de que nessa geração o Z Flip 5 recebeu um belo upgrade quando se fala em desempenho, já que não só tivemos a melhora no chipset, mas também na memória RAM e no armazenamento. A tela externa cresceu bastante nessa nova geração, porém a tela interna continua exatamente com o mesmo tamanho, a mesma resolução, mesma taxa de atualização, porém temos aqui um brilho bem maior no Galaxy Z Flip 5. Já era grande no Z Flip 4, a sua tela interna, a tela dobrável, trazia um brilho de 1200 nits, e agora temos um pico de até 1750 nits no Galaxy Z Flip 5. Então temos uma tela mais brilhante e uma melhor legibilidade quando você está em situações usando o aparelho debaixo do sol. Dessa forma você consegue ter uma boa legibilidade da tela, mesmo que esteja um sol forte batendo aqui no Z Flip 5. Você já tinha uma ótima legibilidade na geração anterior, mas nessa geração está ainda melhor. E o item que a Samsung prometeu nessa nova geração são câmeras mais poderosas e mais próximas em recursos, e foi exatamente o que aconteceu, o Galaxy Z Flip 5 ganhou câmeras ainda melhores quando se fala em recursos. Uma das grandes vantagens em relação ao seu antecessor, o Z Flip 4, é que agora o Galaxy Z Flip 5 consegue filmar em até 4K a 60 quadros em modo HDR, com a câmera principal e também com a câmera frontal. No Z Flip 4 ele só conseguia filmar com o HDR habilitado a 30 quadros por segundo. Outra vantagem é que o modo diretor, onde é possível alternar entre as câmeras durante a gravação, pode ser utilizada na resolução 4K. No Galaxy Z Flip 4 só era possível utilizar esse modo em resolução Full HD. E a câmera interna, que é essa câmera que fica junto à tela dobrável, continua com os mesmos 10 megapixels nos dois aparelhos, porém a abertura melhorou aqui no Galaxy Z Flip 5, de 2.2 contra os 2.4 do Galaxy Z Flip 4. Isso significa na prática que o Galaxy Z Flip 5, a câmera interna dele, consegue capturar mais luz e acredito que deva beneficiar as fotos em situações de pouca luz. Acredito que teremos resultados melhores com o Galaxy Z Flip 5. Olha, já fiz até algumas fotos entre os dois aparelhos e eu pretendo em breve trazer um comparativo entre os dois smartphones, ainda quero fazer os testes de bateria para poder trazer um comparativo entre o Galaxy Z Flip 4 e o Galaxy Z Flip 5 e aí nesse comparativo eu abordo melhor a questão das câmeras. Bom, então basicamente nesses pontos o Galaxy Z Flip 5 melhorou em relação ao Galaxy Z Flip 4. Agora eu vou falar sobre os pontos onde os dois aparelhos permanecem iguais, onde não tivemos aqui alterações. E o primeiro deles está no fator importante, é que eu esperava um pouquinho mais do Z Flip 5, que é a questão da bateria. Infelizmente o Z Flip 5 continua com os mesmos 3.700 mAh do Galaxy Z Flip 4. Isso não é muito bom porque o Z Flip 4 é um smartphone que raramente consegue ter uma bateria que dura o dia inteiro. Normalmente você vai precisar recarregar a bateria desse aparelho durante o dia, apesar do Z Flip 5 trazer otimizações com um chipset mais poderoso, que costuma consumir menos energia, a gente já conseguiu ver isso na prática na família Galaxy S23. Apesar disso, acredito que ainda assim a bateria do Z Flip 5 não vai durar o dia inteiro. Claro que a gente precisa fazer os testes e está faltando justamente isso, fazer os testes de bateria aqui com o Galaxy Z Flip 5. Na análise completa, no comparativo com o Z Flip 4, devo abordar melhor essa situação, mas apesar das otimizações do chipset novo, do Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, apesar disso, acredito que não haverou milagres aqui. A bateria pode até estar um pouquinho melhor, mas acredito que dificilmente ela vai durar o dia inteiro. Claro que o Z Flip 5 traz uma vantagem, que é a sua tela externa de 3,4 polegadas, que vai consumir menos energia do que a tela interna, já que temos aqui um tamanho menor, resolução menor e taxa de atualização de 60 Hz. Em muitos momentos você vai apenas utilizar essa tela, ela já vai conseguir te atender bem para responder uma mensagem, consultar um e-mail, utilizar o aplicativo de mapas, enfim. Em muitos momentos você vai utilizar a tela externa, então talvez dessa forma você acabe até melhorando a autonomia de bateria. Mas ainda assim, acredito que dificilmente a bateria do Z Flip 5 vai durar o dia inteiro longe da tomada. Os dois aparelhos também continuam com o mesmo suporte a carregamento, de 25 watts, ele suporta o carregador de até 25 watts, e também traz o suporte a carregamento sem fio de até 15 watts, além de carregamento reverso de 4,5 watts. Então você consegue carregar outros positivos, através de conexão sem fio, com uma potência de até 4,5 watts. Bom, eu disse para vocês que o Galaxy Z Flip 5 está mais fino quando está fechado, porém aberto, curiosamente, Z Flip 4 e Z Flip 5 continuam com a mesma espessura, 6,9 milímetros. São dois smartphones muito finos, diga-se de passagem, mas não tivemos alteração aqui na geração atual em relação à geração anterior. E lembrando mais uma vez que a bateria continua com a mesma capacidade de 3.700 mAh. E da mesma forma, o peso também continua o mesmo, os dois aparelhos pesam exatos 187 gramas. Eu disse anteriormente para vocês que a abertura da câmera interna aqui do Galaxy Z Flip 5 melhorou, com a abertura agora de 2.2 contra 2.4 do Z Flip 4. Porém, a câmera interna continua com a mesma resolução de 10 megapixels. E a princípio também não tivemos alterações nos sensores traseiros, ou nos sensores externos, como vocês preferirem, já que os dois aparelhos trazem a mesma câmera principal de 12 megapixels, com a abertura de 1.8 e a mesma lente ultra-wide também com 12 megapixels e abertura de 2.2. Bom, pode ser que os sensores tenham mudado aqui entre o Z Flip 4 e o Z Flip 5. Eles continuam com a mesma resolução, a mesma abertura, mas pode ser que sejam sensores diferentes, ou tragam um conjunto de lentes diferentes também. Então não podemos aqui bater o martelo de que se trata dos mesmos sensores. Mas, tudo indica que realmente o Galaxy Z Flip 4 e o Z Flip 5 compartilham os mesmos sensores, e se forem sensores diferentes, a resolução deles continua exatamente as mesmas. Aliás, as características técnicas dos dois sensores continuam as mesmas. Então não posso bater o martelo para vocês de que sejam os mesmos sensores, mas tudo indica que sim. Claro que isso também não significa que teremos a mesma qualidade de fotos e vídeos entre os dois aparelhos, até porque temos um processador de imagem diferente na nova geração, o Snapdragon 8 Gen 2. E os primeiros testes que eu fiz aqui com as câmeras dos dois aparelhos, me pareceu que o Z Flip 5 tem uma lente mais aberta, uma imagem mais ampla, principalmente a ultrawide. Aqui na ultrawide a diferença é mais visível. Na principal não notei grandes diferenças, mas a ultrawide parece ser bem mais ampla, capturar bem mais objetos aqui no Galaxy Z Flip 5. Então não dá para bater o martelo realmente de que se trata dos mesmos sensores ou das mesmas lentes, mas tecnicamente parecem trazer mesmo as mesmas configurações. O Galaxy Z Flip 5 traz memória RAM mais rápida, agora no padrão LPDDR5X contra o LPDDR5 aqui do Z Flip 4, mas a quantidade continua a mesma. Ambos aparelhos trazem 8 GB de memória RAM. E outro recurso que permanece igual é a proteção contra água, a proteção IPX8. Eu quase falei proteção contra água e poeira, mas nem o Z Flip 4 nem o Z Flip 5 trazem proteção contra poeira. Eles vêm com a certificação IPX8, então é proteção contra água apenas, e eles podem ficar submersos em até 1,5m de água por 30 minutos sem sofrer danos. Não trazem a proteção contra poeira, mas ainda se impressiona o fato desses aparelhos trazerem a proteção contra água, principalmente em se tratando de dois smartphones dobráveis. E outro ponto onde os dois aparelhos continuam igual, infelizmente, é na questão do DEX, ou melhor, na ausência do modo DEX. Para quem não sabe, o modo DEX é um modo desktop que emula a interface de um computador utilizando o smartphone. Sempre que você espelha a tela do smartphone em um monitor, em uma TV, seja via conexão sem fio ou via cabo, é possível ativar esse modo DEX em alguns aparelhos, e vai criar uma interface de desktop semelhante a um computador na tela, mas nem o Z Flip 4, nem o Z Flip 5 traz esse recurso. Eu até estava na esperança de que o Z Flip 5 passasse a oferecer esse recurso, já que temos aqui um hardware muito poderoso. O próprio Z Flip 4 já teria mais do que condições de rodar o DEX, então fica difícil explicar por que a Samsung não implantou esse recurso na família Z Flip, e principalmente aqui no Galaxy Z Flip 5. E afinal de contas, o Galaxy Z Flip 5 é tão bom ou melhor do que o Galaxy Z Flip 4 em tudo? Será que ele perde em nada para o Galaxy Z Flip 4? Na minha opinião, em dois pontos ele acaba perdendo em relação ao Z Flip 4. O primeiro é bem mais óbvio, que é a questão do preço. Até mesmo comparando o preço de lançamento. Acontece que o Galaxy Z Flip 5 foi lançado por R$ 7.999, a partir de R$ 7.999 contra o R$ 6.999 que foi o preço de lançamento do Galaxy Z Flip 4 no ano passado. Então, o preço de lançamento do Z Flip 5 já é bem mais alto quando comparado com o Galaxy Z Flip 4. Tá certo que o Z Flip 5 começa com a partir de 256 GB contra o 128 do Z Flip 4, mas até mesmo comparando a versão de 256 GB de ambos aparelhos, ainda assim o Z Flip 4 leva vantagem, já que a versão de 256 GB foi lançada por R$ 7.499 contra o R$ 7.999 aqui no Z Flip 5. Agora, se formos comparar os preços atuais, aí a vantagem do Z Flip 4 é ainda maior. Isso porque, como eu falei no começo do vídeo, é possível até encontrar o Z Flip 5 com 512 GB, é verdade, perto ali dos R$ 6.000, até para você achar algumas promoções próximas dos R$ 6.000. Agora, o Z Flip 4, na versão de 128 GB, é possível encontrar com preços ali na faixa dos R$ 3.500, R$ 3.600, também promoções, um pouquinho mais do que isso, mas é muito fácil encontrar esse aparelho abaixo dos R$ 4.000. É uma diferença de preços muito grande. Apesar do Z Flip 5 ser um aparelho muito superior, ainda trazer essa tela externa aqui que é bastante funcional e deixar o aparelho ainda mais útil, ainda mais bonito, apesar disso, a diferença de preços é muito grande e para você que está atrás de um smartphone dobrável, acredito que o Z Flip 4 já vai conseguir te atender muito bem. E o segundo ponto onde eu acho que o Z Flip 5 perde em relação ao Z Flip 4 está aqui na tampa traseira. Isso porque ele traz agora esse acabamento brilhante que já foi utilizado na primeira geração do Z Flip, enquanto que o Z Flip 4 traz esse vidro fosco, que acaba escondendo melhor maca de dedos e também os arranhões. Tudo bem que o Z Flip 5 traz uma proteção mais robusta, ele vem com o Gorilla Glass Victus 2, tanto na tampa traseira quanto na sua tela, contra o Gorilla Glass Victus Plus aqui na traseira e também nessa parte frontal do Z Flip 4. Então está mais resistente na nova geração. Bom galera, então essas aqui são as semelhanças e diferenças entre o Z Flip 4 e o Z Flip 5. Olha, o Z Flip 5 está show, principalmente por causa da sua tela externa, esse aqui é o grande diferencial do aparelho, mas seja o Z Flip 4 ou o Z Flip 5, os dois aparelhos vão atender muito bem. Se você está muito afim de um smartphone dobrável e não quer gastar R$ 7 mil no Z Flip 5, fica a dica aqui do Z Flip 4 que está com um preço bem interessante, está com um preço aí de smartphone premium de entrada, mais próximo aí do intermediário. Então se você quer muito comprar um smartphone dobrável e não quer gastar tanto dinheiro assim, o Z Flip 4 com certeza é uma opção excelente, mas um smartphone que continua mandando muito bem fotos, vídeos, traz aqui uma tela bem legal, traz muito poder de processamento com o Snapdragon 8 Plus Gen 1 e com pelo menos 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. O ponto fraco desse aparelho acaba sendo a bateria, que deve estar um pouquinho melhor aqui no Z Flip 5, mas infelizmente também não vai fazer milagre. Então o Z Flip 4 continua sendo uma ótima opção, agora se você quer o melhor, com certeza o Z Flip 5 é uma boa adição, principalmente como eu já falei para vocês, por causa da sua tela externa. Bom galera, então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de deixar seu like e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torce o Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!